Senta no pau 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 E aí piranha Vai, hoje eu vou te dar moral E aí piranha Vai, hoje eu vou te dar moral Mas com você, só pau Pau do piruí, tchau Pau do piruí, pau do piruí Pau do piruí, tchau Pau do piruí, tchau golpe com seu boom Eu joguei na janela Quando ela botou de lado a calcinha E tá gostosa essa fã la filha da putinha Eu joguei na janela Quando ela botou de lado a calcinha E tá gostosa essa fã da filha da putinha E tá gostosa essa fã da filha da putinha As novinha tão lançando esse passinho foda demais As novinha tão lançando esse passinho foda demais Toma o corpo pra frente e clima, o corpo pra trás Toma a buceta pra frente e clima, o corpo pra trás Esse é o DJ Caio Mix, o cor mais procurado Tá com cinco estrelas na cidade de São Paulo E aí piranha, vai, hoje eu vou te dar moral E aí piranha, vai, hoje eu vou te dar moral Mas com você, só pau Pau do piruí, tchau Pau do piruí, pau do piruí, pau do piruí, tchau Pau do piruí, tchau Pau do piruí, tchau Esse é o gato tipo eu joguei na janela quando ela botou de lado a calcinha E tá gostosa essa fada, filha da putinha E tá gostosa essa fada, filha da putinha Esse é o gato tipo eu joguei na janela quando ela botou de lado a calcinha E tá gostosa essa fada, filha da putinha E tá gostosa essa fada, filha da putinha As novinha tão lançando esse passinho foda demais As novinha tão lançando esse passinho foda demais Joga o corpo pra frente e clina Um corpo pra trás Joga a buceta pra frente e clina Um corpo pra trás, clina Um corpo pra trás, um corpo pra trás Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado